Fala galera do canal do Rui Total, no último vídeo que tá no carro aqui em cima. Eu falei que o potencial individual de cada um não dá pra ser medido, mas a questão é como esse potencial pode ser estimulado. A gente sabe da história de muitas crianças prodígios que o papá e a mamãe elogiavam e se gabavam todos os dias. Meu filho é inteligente, é terrível, filhinho, você é um gênio. O tempo passou, a criança cresceu e parece que todo aquele potencial sumiu. E essa talvez pode ter sido a sua história, mas aonde foi que deu errado? Eu não sei. São exatamente esses mistérios que eu vou revelar aqui no vídeo. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos? Ah não, Thiago, eu não quero saber de pesquisa nenhuma, eu quero logo o resultado. Calma, a gente tá aqui pra evoluir junto e essa parada vai transformar muita coisa aí na sua mente. Não pode ser. Então eu já deixo lá aqui no começo pra fortalecer o trabalho que é feito aqui com muito carinho. Esse estudo foi feito por centenas de crianças no início da adolescência. Foi dado um conjunto de problemas difíceis pra cada um. A maior parte se deu bem. E é aí que a brincadeira começa. Metade foram elogiadas pelo seu talento. Nossa, você é muito bonitinho, você é um gênio. E a outra metade foi elogiada pelos seus esforços. Nossa, você deve ter se esforçado bastante. Parabéns. No primeiro grupo foi gerado um senso de genialidade, como se tivessem um dom. No segundo grupo foi acendida uma chama de motivação, por terem feito o que era preciso para chegar ao ex. Na segunda fase do teste foi sugerida uma nova bateria de problemas, só que dessa vez mais difíceis. Muitos do primeiro grupo recusaram. Nunca não. Temiam algo que representasse um questionamento para o seu talento. Se fracassassem, não seriam mais gênios. Já os do segundo grupo aceitaram o desafio no qual poderiam evoluir mais. E a maior parte se deu mal. O pessoal do primeiro grupo ficou desolado. Achavam que eram burros. E o pessoal do segundo grupo encarou como faça mais esforço, tente novas estratégias. E não consideraram que aquilo refletiria em seu intelecto. Aprenda, evolua, supere, melhore. Ah, meu amor de Deus, eu já contei esse papai. Oh, o que foi? Me molhou, me molhou. Eu já contei o meu papai. 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 Ah, até perdi onde eu estava. É fofo. Com o sucesso da primeira fase, todos amaram os problemas. Uhul! Mas na segunda fase, só a galera do primeiro grupo disse que já não estava gostando mais. Porque foi o momento em que seu posto de gênero estava sendo colocado em dúvida. Pois é. Enquanto isso, a galera do outro grupo disse que as questões mais difíceis eram as mais legais. Na terceira e última fase, foi um desastre total. Não, total. Foram dados problemas mais fáceis. Ah, Thiago. Se os problemas foram mais fáceis, por que foi um desastre? Com a perda da confiança em sua capacidade, a última resistência do primeiro grupo sucumbiu. Ai, meu Deus. Enquanto o pessoal do segundo grupo teve um desempenho foda. Eles tinham utilizado os problemas mais difíceis para se aprimorar. E quando chegou os mais fáceis, já estavam muito na frente. Percebe que o erro não é elogiar. E sim, o que você elogia. Quando você elogia uma criança falando que ela tem o dom ou é um gênio. Tudo errado. Na mente dela, a interpretação que rola é a seguinte. Eu preciso ter sempre um gênio ou mostrar que eu tenho talento para ser notado. Se eu não fizer isso, eu sou um mega gênio. Então toda aquela genialidade, em vez de dar forças, trouxe dúvidas e medo. Agora quando você elogia o esforço e o trabalho, toda a dedicação que ela empenhou, ele entende. Caramba, eu preciso me dedicar nas paradas para ser notado. E aí, toda uma estrutura de uma personalidade foda começa a se desenvolver em cima disso. Eu me sinto foda. Não esquece de deixar seu comentário. Eu estou aqui para tirar qualquer dúvida que vocês têm. Deixe like e compartilha para que esse vídeo chegue mais pessoas. E é isso aí, pessoal. Fui. E é isso aí, pessoal.